Por que eu como danoninho no lanchinho? Mamãe, eu já cresci, e se eu cair, já sei levantar Tem muita coisa pra descobrir, e pra crescer, preciso tentar Eu como, eu pulo, eu subo no muro, eu não canso de tanto brincar Escorrego, tropeço, me arrasto no chão, mamãe, fica tranquila, já sei me cuidar Não se preocupe, seu filho é mais forte do que você imagina E é pra ele continuar assim, que danoninho tem cálcio do leite, vitamina e fruta Danoninho, da infância pra toda a vida